O Censo 2022 começou a ser realizado simultaneamente em todo o Brasil no dia 1º de agosto do ano passado. A expectativa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, era concluir a aplicação dos questionários até o final de 2022, mas com poucos recenseadores disponíveis para o trabalho, houve atraso. Em Pato Branco, até o momento, 87% dos domicílios foram visitados. Nós tínhamos, por exemplo, aqui em Pato Branco, 75 vagas. Eu acho que no momento em que teve mais recenseadores trabalhando, a gente tinha 45. Então, a gente sempre teve dificuldade. E os recenseadores, sim, encontrando outros empregos, outros trabalhos, iam saindo. Hoje, a gente tem em torno de 30 aqui em Pato Branco que estão trabalhando no momento. Em Pato Branco, até o momento, os bairros que o censo já foi concluído. Alto da Glória, Alvorada, Amadori, Anchieta, Baixada, Bom Retiro, Bonato, Bortote, Cadorim, Cristo Rei, Gralha Azul, Jardim das Américas, Jardim Primavera, Morumbi, Pagnonceli, Parque do Som, Pinheirinho, Pinheiros, Santa Terezinha, Santo Antônio, São Cristóvão, São Francisco, São Luís, São Roque, São Vicente, Sudoeste, Trevo da Guarani, Vila Esperança, Vila Isabel. Destes bairros, caso moradores não tenham recebido a visita do recenseador, é preciso entrar em contato com o IBGE Pato Branco pelo telefone 469-9906-1259. Os bairros em que o trabalho está em andamento Aeroporto, Bancários, Bela Vista, Brasília, Centro, Dalroz, Fraron, Industrial, Jardim Floresta, La Salle, Menino Deus, Novo Horizonte, Parzianelo, Planalto, São Bugaro, São Cristóvão, São João, São Roque do Chopin, Veneza, Vila São Pedro. Comunidades rurais em que o trabalho já foi concluído. Três Pontes, Linha Tioqueta, Encruzilhada, Fazendinha, Quebra Freio, Linha Damaceno, Fazenda da Barra, São Pedro de Alcântara, Duque de Caxias, São Caetano. Destas comunidades, caso moradores não tenham recebido a visita do recenseador, é preciso entrar em contato com o IBGE Pato Branco pelo telefone 469-9906-1259. Comunidades rurais em que o trabalho dos recenseadores está em andamento. Mesmo sem a conclusão do censo, o IBGE divulgou no final do ano passado uma prévia populacional. A estimativa é que Pato Branco chegue a 94.239 habitantes. Cada tipo de domicílio, por exemplo, apartamentos são separados, casas são separadas, casas do rurais são separadas. E é feito média de cada tipo de apartamento. E a gente tem uma estimativa de domicílios para todo o município para o final do censo. Então, foi colocado em cima dessa estimativa total. Então, esses 94.239 são uma prévia do total. Até o momento, a coleta de dados não foi concluída em nenhum estado brasileiro. Ainda não há estimativa de quando o trabalho será concluído. Ainda não há estimativa de quando o trabalho será concluído.